Nem mais aliança não, tudo que elas querem hoje eu fai tão Oi putari, eu tô de volta, eu tô amando tudo isso Voltei, de onde nem devia ter saído Oi putari, eu tô de volta, eu tô amando tudo isso Voltei, de onde nem devia ter saído Oi putari, eu tô de volta, eu tô amando tudo isso